Eu sou uma voz Hoje eu descobri o mais incrível Sou quase inacessível Estou tão longe dessa estrela E um dia tenho muitas horas Muitas horas, muitas horas Viver é esbarrar com elas e senti-las No quarto, no espelho, no colchão A minha solidão Não deixa que elas me toquem Estrela não tem luz própria Quase ninguém sabe disso Eu sinto muita saudade do brilho dos meus amigos Sinto tanta falta de você Se eu pudesse querer Queria você comigo Eu sinto muito bem Eu sou uma voz, eu sou uma figura Sou o meu sonho de o ver realizado Hoje eu descobri o mais incrível Sou quase inacessível Estou tão longe dessa estrela Estrela não tem os próprios Quase ninguém sabe disso E eu sinto muita saudade do brilho dos meus amigos Sinto tanta falta de você De prontidão Se eu pudesse querer a minha solidão Queria você comigo Muitas horas, muitas horas Queria você comigo Muitas horas, muitas horas Queria você comigo